Quando penso em você Enche os olhos Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrega Já me dá contentamento Pode ser Só queria ter do mar Pra correr entre os canteiros Escondem minha tristeza Sou peimoso Mestreza Chamo de coisa Cuidando da vida Não chega a morte Parecida Se arrasta-nos Na vista verde Quando penso em você Enche os olhos Enche os olhos Correndo Correndo Versos tristes Viver Viver A alegria A alegria Só queria Ter do mar Entre os canteiros Escondem minha tristeza Escondem minha tristeza Sou peimoso É a noite É a noite É a morte É a morte É o lação É o sol São as águas de mar É promessa de vida Em nosso coração É pau É a morte 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.